Olá amigo do Ressaca, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu tô aqui para gravar sobre a Sprint conforme tinha combinado com vocês, cheguei agora também aqui e depois de mais de uma hora de viagem de Interlagos até aqui, finalmente vou conseguir gravar. Então é o seguinte, Sprint animado, animada, troca de posição, disputas inesperadas, performances inesperadas, acredito que valeu o ingresso, você que assistiu aí da sua casa tem mais detalhes, conseguiu ver mais ângulos, mas valeu, valeu muito. Inclusive, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, quando sai a notícia que o Verstappen vai largar de médios e o restante do grid, com exceção ao Latif, de macios, eu já penso o seguinte, a Red Bull está muito confiante nesse desempenho de médios, já que é um carro que trata muito bem os pneus e é o carro mais rápido, então eles podem arriscar algo diferente até porque isso faz com que eles guardem o pneu macio para a corrida, a Red Bull tem pneu macio guardado para a corrida que as outras não tem, fica aí esse alerta. Só que o que nós vemos na corrida é o que? O Magnussen consegue até se manter a primeira volta na primeira posição, o Verstappen está sendo atacado pelo Russel, e o Russel não consegue, vamos assim dizer, ou melhor, o Verstappen não consegue se desvencilhar do Russel, o Verstappen passa o Magnussen, abre um pouquinho, mas depois que o Russel passa o Magnussen, é uma questão de tempo dele conseguir passar. O Verstappen, ele chega, ele tenta, a batalha foi fenomenal, foi muito legal mesmo de assistir, ali de onde eu tô, falei no Twitter que de onde eu tô, se eu vou para o ponto mais alto da arquibancada eu consigo ver 80% da pista, então eu consigo ver a reta oposta, consigo ver o miolo praticamente todo, a chegada ali ao início da reta, que eles passam na minha frente no início da reta principal, então eu consigo ver muita coisa, até a linha de chegada praticamente, eu só não vejo o S falando de uma forma bem simplificada, tem um ou outro ponto cego talvez ali, como a última curva, que realmente tem uma placa de publicidade na frente, mas eu consigo ver grande parte, a gente acompanhou essa batalha na segunda ativação de DRS, o Russel botando de lado, e aí o Verstappen dá uma sambadinha, mas o Russel também dá uma sambadinha, e os dois mantêm a briga por mais algum tempo, só que aí depois o Russel consegue, posteriormente, fazer a ultrapassagem, né, bota de lado, faz a ultrapassagem no Verstappen, só que até aí tudo bem, eu comecei a reparar no live timing que o Verstappen tava tendo ritmo de corrida cada vez pior, até chegar ao ponto de ficar coisa de um segundo mais lento, um segundo e meio mais lento do que ele tava antes, então eu falei, bom, tem alguma coisa errada, perguntei pro pessoal no Twitter, e a resposta foi, o Verstappen passou em algum detrito, tá sim com danos no carro, e a gente lembra que teve o toque do Alonso e o Ocon lá no início da corrida, inclusive o Alonso, há pouco tempo agora, antes de eu chegar aqui, recebeu uma punição de 5 segundos, tá, então o Alonso vai perder posições, e o Ocon ficou tranquilo, enquanto o Gasly tava sendo investigado, mas não teve punição, ele poderia até tomar dois pontos na carteira e ficar suspenso, né, da próxima corrida, o Hamilton, o Joe, e não vou me lembrar agora o outro piloto, eu acho que o Ricardo, também estavam sendo investigados pelo procedimento de largada, mas sem punições, então aí, o Verstappen teve esse problema com o seu carro, e eu não sei realmente dizer como ele teria se saído com os médios, é muito difícil você quantificar depois que você tá numa corrida acompanhando tudo certinho, fica difícil dizer se o Verstappen, por exemplo, amanhã vai ter um ritmo muito forte de médios, eu sei que no geral, depois que ele foi ultrapassado, ele tava meio segundo mais lento que os ponteiros, pode ser a diferença dos pneus, o macio mais rápido meio segundo do que o médio, é uma possibilidade, mas considerando que ele estava com problema no carro, eu atribuo mais ao carro do que e propriamente a diferença de performance, essa brincadeira aí. Só que isso não muda o fato que a Mercedes está sim com um ritmo de corrida muito forte, muito legal, e esse é um ponto que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque a Mercedes vem evoluindo desde que a diretiva da Bélgica foi implementada, só que evoluindo contra a Ferrari, a gente sabe que contra a Red Bull teve uma ou outra corrida aqui, que eles conseguiram bater de frente, mas ainda assim deu Red Bull, e dessa vez no Brasil parece que a Mercedes vai vir com uma força um pouquinho maior do que o normal. Isso pode ser atribuído, que a Mercedes continuou ajustando o seu carro depois que a Red Bull já deixou de lado 2022 e tá olhando pra 23? Pode ser atribuído a isso sim, não diria que tá errado não, mas isso significa que eles estão melhorando a base, a base do projeto do ano que vem. E aí você vai ter uma Red Bull muito forte, uma Mercedes que parece que vai melhorar, e a Ferrari que também parece que vai melhorar. A gente pode ter uma briga de três equipes, o que seria legal. Mas voltando pra sprint em si, então Verstappen vai caindo posições, o Hamilton vai subindo, o Hamilton vai conseguindo recuperar o terreno, o Sainz segura a posição em relação ao Hamilton, que é uma coisa interessante, e aí entra um ponto que eu queria comentar. Verstappen e Hamilton estavam escorregando muito, não era só o Verstappen não, só que o Hamilton pelo visto tava com o carro mais inteiro, né? Então o Verstappen e o Hamilton eles saiam das curvas, principalmente das frenagens mais fortes, e sempre dava uma rabiada, você vê que eles sempre davam uma rabiada, sempre davam uma rabiada. Na minha frente assim ó, na minha frente dava pra ver a rabiada deles. Então o carro parece que não tava muito legal, e o Hamilton parece que tá com uma asa, de menos dar um fóssil que faz com que o carro fique mais a risco. Se for isso mesmo, então é uma justificativa. Agora o Verstappen é justificativa, é o problema do carro lá, o detrito que chegou e tal, né? Mas tirando isso, outro que fez uma corrida muito boa foi o Vettel, teve ali um momento com o Stroll, né? Em que o Stroll joga ele pro lado, o Stroll até leva a punição por conta disso, você vê que o Vettel tá curtindo essas últimas corridas, né? Ele tá desempenhando melhor, porque eu acho que não tem mais pressão, não tem mais aquela ânsia, ele tá curtindo, ele sabe que vai aposentar, ele só quer se divertir. E o Vettel tá apresentando resultados muito legais dentro das limitações da sua Aston Martin. A gente tem que deixar isso muito claro, Aston Martin não é lá essas coisas. Na questão da Alpine, nós vimos que o Alonso deu até uma entrevista bem bem mais dura, né? Falando só mais uma corrida e isso acaba de vez, né? Falando pro Ocon e falou que já evitou o acidente várias vezes no ano passado. Então, o que a gente consegue ver é, o Alonso tá cumprindo a tabela dele com a Alpine, tá louco pra ir pra Aston Martin, o carro do Ocon pegou fogo depois da corrida, isso vale ser dito, o carro pegou fogo, então pode ser que o Ocon até tenha que trocar alguns componentes. Até o momento da gravação aqui, não vi nada, pra ser bem sincero, mas pode ser que ele tenha que trocar alguns componentes, sim. E de resto, foi uma sprint bem animada, bem movimentada. O Latifi conseguiu voltar para os boxes depois que a corrida acabou quase junto do safety card, tão lento que ele tava. O Albon abandonou e a corrida foi movimentada, foi legal. O meio do pelotão ficou mais espalhadão, tal, mas os primeiros, os ponteiros, tiveram brigas. O Sainz leva a punição pela troca dos componentes, então ele perde 5 posições e com isso o Hamilton vai pra segundo. Então a primeira fila é da Mercedes, tá? A primeira fila amanhã é da Mercedes e isso não acontece há quanto tempo, né? Uma primeira fila da Mercedes eu não consigo, acho que esse ano não teve primeira fila da Mercedes, mas a Mercedes na primeira fila, dependendo de como vai estar o Verstappen, a Mercedes tem uma chance, porque eu não vejo a Ferrari do Sainz ou do Leclerc brigando efetivamente contra a Mercedes, pra ser bem sincero, e eu espero que seja mais uma briga entre Red Bull e Mercedes. Outro ponto que eu devo dizer, o Pérez com o carro inteiro andou no mesmo ritmo do Verstappen com o carro jogado, que era um segundo mais lento do que o ritmo anterior do Verstappen, então o Pérez não tá na jogada. A verdade é que o Pérez não tá na jogada. Mas é isso, o que você viu da Sprint? Pra mim foi uma experiência bem legal, a Porsche Cup também foi bem legal, e no final eu até encontrei umas meninas lá bem humoradas, criativas, vou ver se eu consigo botar a foto delas aí, e também eu filmei a reação do pessoal quando o Hamilton passou o Verstappen, se der eu coloco aí também. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí